Aí ó, lapidado 10 metros, sonho eterno. Aí Rafa, mostra o adereço aí, aí ó, faixa 6x26, viva São João, show E aí Enzo? E aí Enzo? E aí Enzo? Ó, ó, ó. E aí festa. Olha o pezinho, olha o pezinho, olha o pezinho. Segura um pouco aqui, deixa eu ver um monte de balão É respiro, pô É respiro Segura um pouco aqui, deixa eu ver um monte de balão Show de bola aí Show de bola aí, ó Tem rapaziada Acho que era pra sentar Segura, segura, segura Segura aqui pra mim, que eu tô fumando Pode ir Valeu Fica por baixo Aqui encaixou Encaixou? Encaixou lá daqui, calma aí Aqui ó Aqui não encaixou É, só levar lá Aqui você encaixou Aí, foi Nossa, olha, ele tá sozinho Ô Luís, isso aqui é pra fazer assuntamento, Lu Hã? Aí ó, sangue eterno Lapidado de 10 metros Colocando fogo na bucha aí, rapaziada Show de bola, hein? Show de bola Ele tá no maçarica ainda Então segura ele assim Só pra ver Segura mais Deixa ele sair o ponteiro Deixa ele sair o ponteiro Aí ó Tralando 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 a porra Mas tralando não Foi a guia aqui Tava com uma alquina Ele deu uma volta Aí foi até aqui Tá não? Tá hoje, filho Seu perna Seu perna 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 Ferna Perna Lasca Importante Canal Rasgar não Sem ser Estica vocês dois Perna, puxa você Perna, pra lá perna Perna, você perna Show, tá no alto aí, 10 metrão, sonho eterno Viva São João Ele tava assim, fez assim Viva São João Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 I'm coming home